A abertura da Semana do Meio Ambiente de Francisco Beltrão foi no Ecomuseu Jorge Baleeiro de Lacerda durante esta segunda-feira. As atividades fazem alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 5 de junho, com o objetivo de sensibilizar a população para valorizar e preservar os recursos naturais. Até a quarta-feira, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal contará com uma programação de palestras e atividades na Praça Central. Na quarta-feira, nós vamos ter um outro evento aqui no Ecomuseu, que é a respeito de uma zoonose, a esporotricose, em parceria com a Fiocruz e com o Conselho de Medicina Veterinária, direcionada ao público-alvo das clínicas veterinárias e como evitar essa zoonose nos consultórios veterinários. E ainda durante o dia, a gente terá uma programação lá no calçadão da coleta tradicional de eletrônicos, vidros, óleo de cozinha usado, de ensvelho e também a distribuição de mudas de árvores nativas. Ao longo do ano, o Ecomuseu recebe constantemente visitas previamente agendadas com estudantes de escolas de Francisco Beltrão. Os alunos visitam o espaço de conscientização ambiental, fazem a trilha ecológica e conhecem o processo de germinação das mudas no viveiro municipal que fica ao lado. Todos os dias a gente recebe estudantes das escolas municipais, estaduais, particulares, universidades também, vem até aqui o Ecomuseu. Então, manhã e tarde, mais de 25 mil alunos já passaram por aqui pelo nosso espaço. Foi importante e é importante a gente destacar esse trabalho, né? Porque o trabalho de educação ambiental, ele vai fundamentar todas as ações que a gente vai tomar na nossa vida. Entendemos que é enquanto criança que a gente constrói os valores que vamos levar para uma vida toda. Então, por isso é tão importante a gente trabalhar com as nossas crianças aqui. E aí E aí E aí